Boa noite, boa noite mesmo de Levila Fetá. Meus amigos, minhas amigas, estou de volta neste 3 de agosto de 2023 para lamentar parte da imprensa daqui do Estado de Minas Gerais e também parte da imprensa de São Paulo. Eles, que se dizem jornalistas, realmente estão de braços dados para enterrarem um currículo maravilhoso do Filipão. O Filipão, ontem na entrevista, após o jogo Atlético 0-Palmeiras 1, realmente foi bombardeado. Eu vi o Filipão como se estivesse numa delegacia de polícia e que ele estivesse sendo acusado de algum crime. Perguntas indiscretas, perguntas que não tinha ética nenhuma para quem se identifica como jornalista. E o Filipão, com a sua experiência, respondeu algumas perguntas até com deboche. Pessoas que estavam ali, o entrevistando, que nunca chutaram a bola. Os senhores, desculpem, mas essa expressão eu sempre uso aqui. Pessoas que estavam ali tentando irritar um profissional que tem história no futebol mundial. Aquelas pessoas que estavam ali se sentiam pequenas. Não só essas pessoas aqui de Minas, como lá de São Paulo, se sentiam pequenas pelo sucesso de um homem chamado Felipe Escolari. Ele não chuta em gol. Ele não é goleiro. Ele não é zagueiro. E ontem ele foi muito amigo dos jogadores do Galo. Vamos começar pelo gol. Uma jogada em câmara lenta, em que o Veiga chutou de longe. E tanto que o Everson sabia por onde a bola viria, que ele quase que pegou a bola. Mas mostra que o Everson não é mais aquele que treinava para ser convocado para jogar, talvez, a Copa do Mundo passado. que culpa tem o Filipão se o Hulk desaprendeu a jogar bola? Que culpa tem o Filipão se o Paulinho é aquele jogador de uma jogada só que não faz mal a ninguém, só faz cóssega? Que culpa tem o Filipão? que culpa tem o Filipão se a bola bate na trave? Que culpa tem o Filipão se já encontrou lá contratado o Pedrinho, que eu já falei aqui, que lembra muito aqueles jogadores que eu assistia no subúrbio do Rio de Janeiro onde morei por muitos e muitos anos? Pedrinho soma nada. Que culpa tem o Filipão? Filipão mudou o comportamento do time dentro de campo. Agora, a conclusão é que não é do Filipão. A conclusão não é do Filipão. A mesma coisa fizeram com o Wanderlei do Chemurgo. Massacraram o Wanderlei. E o Wanderlei está dando a volta por cima. Estes mesmos que criticam hoje, mas criticam não com críticas construtivas e sim destrutivas que criticam o Filipão, são estes mesmos que preenchem minutos e minutos programas para simplesmente fofocarem. Essas mesas, essas mesas redondas que são quadradas, são as mesmas mesas que você encontra sábado e domingo nos botiquins da vida. de pessoas sentadas, bebendo, bebendo, que não entendem nada de futebol, mas são torcedores, têm o direito de se divertir. A mesma coisa, mas acontece que eles levam para um estúdio de televisão ou de rádio e ficam lá faturando. Ainda tem um determinado senhor na Jovem Pan que toda hora ele segura o cabelinho dele e quando ele é chamado a falar parece que é o dono da cocada branca. Olha, por favor, o que você acha fulano de tal? Eu não vou nem citar o nome dele, que não é jornalista. E quem mais? Você que é torcedor do Galo, você que é torcedor dos clubes mineiros, preste bem atenção, quando toca sobre o futebol mineiro, ele quer simplesmente colocar no fundo do poço. O que ele falou hoje sobre a administração do Galo é vergonha para quem se identifica como jornalista. Jornalista não é isso não. Jornalista é para informar e não opinar o que fulano ou beltrano deveria fazer. Isso aí não é jornalismo, não. Isso aí é programa de fofoca. Programa de fofoca. Porque eu estou voltando aqui porque eu fiquei realmente pasmo ao assistir essa mesa redonda que é quadrada lá de São Paulo, na Jovem Pan, o que esse senhor da pastinha falou sobre o Galo. Falou sobre o Galo? Não. Falou do Galo. Porque falar sobre o Galo é verdade. Falar do Galo é mentira. E você que gosta de ficar de duas em duas horas assistindo aquela baboseira lá, eles se consideram dono, donos da vida dos profissionais. A mesma coisa aconteceu com o Luxemburgo. O Luxemburgo começou a dar uma aula nas entrevistas a partir do momento que o Corinthians foi melhorando, começou a dar uma aula para aqueles que se dizem jornalistas e vão entrevistá-lo após as partidas. E ontem o Filipão fez muito bem. Ainda que queriam queriam aqui em Minas Gerais ontem também envolver batalha com perguntas capciosas tentando armar confusão dentro do Galo. eu avisei aqui pelo nosso canal que eles esses que eu falo que se identificam como jornalistas eles não iam parar enquanto não afundassem o Galo. E o que é mais lamentável né comentaristas de mesas quadradas mesas redondas que são quadradas ganham de quem manteve o Galo por muitos e muitos anos até chegar a Asaf e procurando só problemas. São aquela mesma turma que não deixou o Turco trabalhar não deixou o Cuca trabalhar não deixou o Cudeu trabalhar e agora não querem deixar o Filipão trabalhar. Aí eu pergunto qual é o jogador de futebol que é otário? Se o jogador de futebol vê pessoas ligadas a uma organização que também é ligada ao Galo criticarem vamos pensar o que? Deixa para lá a emissora vai continuar no mesmo lugar mas eles vão andar eles vão sair vão para outros clubes e é o que está acontecendo por exemplo com o Hulk o Hulk está muito insatisfeito só quem entende de futebol pode afirmar isto e eu afirmo o Hulk está muito insatisfeito com tudo que está acontecendo vocês vão ver a hora que o Hulk explodir o Hulk já não joga mais futebol o Hulk está preocupado a cabeça dele está cheia ele quer resolver os problemas sozinho quando na verdade ele não precisa fazer isso são 11 contra 11 e o Hulk completamente perdido dentro de campo o Hulk perdeu até a potência do chute dele o Hulk dá passos errados mas por que é exatamente a falta de um comando a falta realmente de um comando e afinal de contas a imprensa ela existe para informar e não para complicar é lamentável ainda mais esse programa que tem as 18 horas é só fofoca cada um que abre a boca ali entende mais do que o treinador melhor do mundo eles sabem tudo e por que que não pega o chefe ali da redação daquele programa e coloca como treinador porque a maioria que está ali naquela mesa redonda que é quadrada está com o fone e fala o que o chefe de redação quer por que que ele não vai lá para dentro de campo treinar certa ocasião quando eu era diretor general manager do fortaleza a imprensa começou a pegar no meu pé então eu convidei aqueles tipo que trabalham na jovem pan que trabalham no bate bola convidei para que eles fossem passar lá uma semana para assistirem os treinamentos e que ao final de uma semana eles iriam para campo para dar treinamentos para ver o que eles aprenderam não apareceu nenhum nenhum tinha um programa lá que se achava o dono da cocada branca que qualquer contratação que fosse avisada que seria feita eles entravam porque era também uma mesa redonda quadrada em contato com o procurador do jogador e dizendo ó aqui só vinga-se pingar alguma coisa aqui no meu pix que naquela época já existia até pix perfeito então meus amigos jornalismo não é isso não então estou aqui em defesa do bom futebol e em defesa do futebol mineiro porque o que a jovem pan através desse rapaz da pastinha eu não sei porque que ele pega tanta pastinha não sei ele simplesmente humilhou de novo o Atlético Mineiro e precisa o Atlético Mineiro ter também uma representação para defender porque a mentira quanto mais é repetida ela se torna verdadeira se torna verdadeira e pega o vídeo de hoje na jovem pan que vocês vão ver o que que esse senhor da pastinha falou sobre principalmente os quatro R's que muito tem feito pelo nosso gado meus amigos boa noite eu sou levido a afetar jornalista profissional bacharel em direito escritor administrador de empresa radialista e general manager de futebol então quem está falando aqui sabe o que é legal e ilegal e não é gago boa noite boa noite mesmo e não é gago bom e não é gago